Olá, eu me chamo Poliana Lima, eu sou consultora de beleza e diretora sênior da Mary Kay do Brasil. E hoje eu vim te contar essa super novidade, como que está para você também se tornar uma consultora de beleza. Esse mês de setembro é uma super promoção, porque nesse mês é aniversário da Mary Kay. Em 2022, a Mary Kay completa 59 anos de existência no mundo. E hoje ela está presente em quase 40 países e no Brasil está presente há 24 anos. Essa empresa sólida, ela oferece a oportunidade de mais pessoas ingressarem nesse negócio, de mais pessoas conquistarem a sua independência, a sua liberdade financeira e também ter de volta autoestima, autocuidado. Não só liberdade financeira você pode ter. Eu iniciei nesse negócio há 5 anos, há 5 anos e meio. Demorei 8 meses para entender o que essa carreira poderia me proporcionar. E hoje eu quero te contar, e se você for mais esperta que eu, você vai começar o negócio e já vai desenvolver. Porque hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu poderia ter sido muito mais rápida. Nessa empresa, todas nós começamos pelo mesmo lugar. Nós trabalhamos numa empresa de vendas diretas. Aqui não existe meritocracia, e sim, você fará de acordo com os seus resultados e os seus objetivos. Você não tem meta. A meta é você que determina. Então, eu quero te explicar como que funciona para você se tornar uma consultora de beleza e também iniciar o teu negócio. E nesse mês de setembro, como é aniversário da Mary Kay, ela fez uma super promoção. Então, todas nós iniciamos pelo mesmo lugar nesse negócio. Todas nós iniciamos através de um kit de cadastro. E eu vou te explicar hoje o kit mais vantajoso e o melhor que a Mary Kay já fez até então. Então, eu vou te explicar todos os produtos, como que funciona para você ser consultora. E claro, qualquer dúvida que você tiver, você pode falar para a pessoa que te enviou esse vídeo. E claro, também falar comigo se você tiver alguma dúvida. Então, como esse mês é aniversário da Mary Kay, é aniversário da Mary Kay, mas quem ganhou o presente é você. Então, ela fez um super kit de cadastro. E aí, eu vou te explicar quais os produtos que compõem esse kit de cadastro. Então, esse é um dos produtos mais queridinhos da Mary Kay, porque ele é o gel de limpeza 4 em 1. O nosso rosto, ele precisa ser cuidado, né, com um tratamento de pele específico. E esse sabonete é um dos mais vendidos da Mary Kay. Ele é 4 em 1, porque ele limpa, ele tonifica, ele microesfolia e ele devolve o brilho natural da pele. E junto no seu kit de cadastro, você vai receber um batom cremoso. Esse batom cremoso, ele é enriquecido com vitamina E, que vai ajudar na hidratação e no antivelecimento do teu lábio e vai deixar ele ainda mais colorido. Então, esse com kit de cadastro, você já se torna uma consultora de beleza. E aí, você pode pedir junto, né, virar junto aí no teu kit de cadastro, o combo queridinho da nova consultora. A Mary Kay também já faz um super desconto pra você já começar com os produtos. Então, você vai receber aí o kit microdermabrasão. Esse kit é o quarto procedimento mais utilizado nos Estados Unidos não cirúrgicos de cuidados com a pele. Ele é ideal pra quem quer trabalhar com poros abertos, controlar a oleosidade. Ele faz um polimento. Ele remove todas as células mortas que a pele acumula. A nossa pele tem uma renovação celular a cada 21 dias e ela precisa ser esfoliada. Então, eles são dois passos. O passo 1, ele vai microesfoliar, ele vai tirar as células mortas, vai tirar as imperfeições e vai deixar a pele ainda mais lisinha. E depois de esfoliar, ela vai vir aí com o sérum, que é o passo 2, que é aí o restaurador. Ele tem na composição um triplo chá, que é uma fórmula patenteada pela Mary Kay. Esse, então, é o quarto procedimento não cirúrgico mais utilizado nos Estados Unidos. E você vai poder ter ele na tua casa. Você também receberá o primer, o primer fixador de maquiagem. O primer, quando nós passamos, antes de começar a maquiagem, ele vai criar uma película de proteção na tua pele. Ele vai aí minimizar a aparência dos poros pra quando você for passar a base. E você também receberá três bases. Que aqui eu só tenho duas, mas na verdade virá três. Três bases. Essa é a base mais vendida do Brasil. A cada quatro mulheres, uma utiliza a base Mary Kay. Ou seja, 25% de todas as bases vendidas no mercado é a base Mary Kay do Brasil. E essa base também é uma linha de tratamento, porque ela contém a mesma tecnologia Minimaze 3D. Então, ela cria uma proteção física pra tua pele contra raios solares. Ela é resistente à água. Ela tem inteligência em tele-match. E o melhor, toda a linha de maquiagem Mary Kay é não comodogênica. Teus poros continuam respirando mesmo quando você está maquiada. E você também receberá a máscara de cílios. Essa máscara é uma das queridinhas, eu amo. Essa máscara, ela entrega 200% volume, 84% comprimento. E ela tem aí dois aplicadores, pra quando você passar, ela vai oferecer pra você 200% volume, 84% comprimento. Então, você pode passar girando, pra que aí você sinta o que ela faz com os teus cílios. É o que a gente fala, né? De entrega de cílios postiços. E o nosso lápis, um dos produtos mais vendidos que nós temos na linha de maquiagem da Mary Kay. Esse lápis, ele foi desenvolvido por oftalmologista. Lápis da Mary Kay, ele é hipoalérgico, pra evitar alergia. Ele é um lápis, que eu vou até fazer aqui pra vocês, resistente à prova d'água. Ele evita alergia. Ele tem um apontador, pra que se você quiser apontar. E aí eu quero fazer pra vocês também. Esse lápis, além de mate, ele também hidrata a linha, a sua área dos olhos. Então, você pode passar ele em todo o olho. E, caso você chore, vou aqui fazer uma comparação pra vocês, né? Ai, vou chorar. Ele não sai. Certo? Olha isso. Imagina você fazendo isso no teu olho. E o teu lápis não sair. Tudo isso, você pode adiar, e ainda você recebe o perfume Modem Charme. Esse perfume foi eleito pela revista Forbes, entre os 10 perfumes mais cheirosos do mundo. Esse é um Del Perfum. Ele tem uma essência que vai ter uma durabilidade ainda maior na sua pele. E aí você também receberá 3 amostras de perfume. Inclusive, esse perfume está na promoção pras consultoras. E aí você tem uma lucratividade ainda maior. Todos esses produtos, você vai receber na tua casa. E você vai pagar apenas, né? 3 vezes de R$120,00 no cartão, ou R$360,00 à vista. Só que você vai receber em produtos mais de R$894,00. Se você quiser usar pole, posso usar apenas pra comprar com desconto da Mary Kay, pode. Eu fiz o meu cadastro exatamente pra isso. E hoje sou uma consultora de beleza, diretora de vendas, e dirijo aí o meu carro rosa. Então, você pode sim entrar pra comprar com desconto. Pode sim entrar pra seguir a carreira executiva. Pode sim entrar pra transformar a tua história. E se você já vender esses produtos, você vai ter uma lucratividade de mais de R$534,00 apenas tendo esse produto. A carreira executiva Mary Kay é pra todas. Poli, posso ser diretora de vendas com você? Sim, você pode. Poli, eu sou obrigada a fazer pedido todos os meses da Mary Kay? Não, você não é. A Mary Kay, ela não te obriga a nada. Ela te desafia se você quiser crescer. A Mary Kay tem um clube de vantagens ainda maior, pras consultoras consistentes. Daquelas que fazem da Mary Kay, realmente a tua renda. E aí, nós chamamos de Círculo Rosa. E o Círculo Rosa, nesse mês aí de setembro, quando você pode, né? Além de você fazer pedido da Mary Kay, te dar vários bônus. Como eu te disse, você tem o combo da nova consultora. Mês que vem, você vai ter o combo de consultora 2. E no terceiro mês, você tem acesso ao Círculo Rosa. E a Mary Kay, te presentei eu com duas bases de presente. Um lenço da Scarfim e uma linda bolsa exclusiva para as consultoras que acessarem no mês de setembro e fazer o teu cadastro. E se você quiser ser diretora, sim, você também pode. É a decisão que vai levar você a lugares incríveis. Então, se você recebeu esse vídeo, e eu creio que nada é por acaso, eu quero te convidar a fazer parte do nosso time. Um dos melhores times do Brasil. Um time que só cresce, com homens e mulheres determinados a crescer. A oportunidade de Mary Kay também é para você. Esteja disposta a fazer um pouco mais. Que tal você tentar? Que tal você dar aí o primeiro passo do sucesso? Eu sempre digo que o pior que pode acontecer é você ficar ainda mais linda. Porque você vai ter produtos de qualidade. E tudo isso vai estar na tua casa. Ah, sobre o lápis? Pode chorar? Pode. Pô, ali, como que eu faço aí? Deixa eu fazer aqui, ó. Não está no script, né? E não está no como, mas só para você ver um pouquinho mais aí sobre os nossos produtos. Este é o demaquilante. O demaquilante para a área dos olhos. E, não sei se você sabe, mas a área dos olhos é a primeira parte do rosto que revela quantos anos a gente tem e começa a revelar as linhas de expressão. É porque nessa área dos olhos não há produção de glândulas sebáceas. Então, muitas vezes para a gente esfregar, para tirar a maquiagem e aí agredir essa parte dos olhos, daí a gente acelera essas linhas de expressão. Mas seus problemas também podem acabar, porque nós temos o demaquilante bifásico da Mary Kay para a área dos olhos. Por que bifásico? Porque uma parte ele te remove a maquiagem e no outro ele hidrata. E aí eu vou mostrar para você. Você vai utilizar ele. Você não precisa mais esfregar a área dos olhos. Você pode colocar aqui, ó. E você vai segurar ele por alguns minutinhos com leve batidinhas e aí você firma e puxa na toalha dos olhos. Eu poderia te contar sobre os 300 produtos que nós temos no portfólio, mas eu quero te convidar a vir fazer parte desse time incrível, dessa empresa maravilhosa que pode transformar também a sua vida. Quer ser consultora Mary Kay? Só depende de você. E setembro tá incrível. Um beijo, Deus abençoe e mais uma vez, nada por acaso. Se você assistiu esse vídeo até o fim, diga sim para essa oportunidade que só transforma vidas. E aí